Tem uma coisa muito bacana em Casa Cor que é assim, você viaja, vai para Casa Cor, conhece os profissionais, aí lá no ano de 2015 eles fazem um quarto de bebê extremamente clássico. Você volta em 2016 e eles estão com um ambiente completamente diferente, com uma pegada urbana, um loft. Então, Daniel e Amanda trazendo outra faceta do trabalho deles. Com certeza. Este ano, então, nós quisemos mostrar algo mais contemporâneo, uma linguagem atemporal, mas com materiais, na verdade, clássicos. Sim, tem material com a madeira, o tijolinho, o cimento queimado. Isso aí. Então, esses materiais são clássicos, mas com uma roupagem diferente. Então, a madeira maciça veio agora queimada. Então, a gente fez uma mesa de madeira maciça, mas as bordas são queimadas, elas são enseladas, para dar uma roupagem diferente. Bom, chama Vila San Martim, porque você é amiga da Juliana San Martim, que é a estilista que ocuparia aqui. Seria um canto de trabalho. Seria, isso, seria um home office. Então, esse ano a gente está homenageando a Juliana, porque ela é uma estilista gaúcha, uma querida, e ela está estourando no Brasil inteiro. Está vestindo as famosas, está em todas as revistas. Então, a gente pensou em fazer um espaço para ela receber os clientes e trabalhar, e se inspirar. Muito legal. Você quer saber quem já usou roupa da Juliana San Martim? Na festa de abertura de Casacor São Paulo. Estava com um belo vestido, aquela dela. Nem imaginava que vocês fariam... Ó, aqui também. Nem imaginava que vocês fariam o espaço dela aqui no Casacor Rio Grande do Sul, mas achei o máximo. Eu queria morar naquele vestido, Juliana. Nunca mais eu queria sair. Um e todas as mulheres. Sonho de consumo total. Exatamente. Aí você falou, bom, vamos fazer o espaço para alguém que cria, trabalha com moda, criação. Na verdade, a Juliana é uma amiga já, e ela é muito querida, é uma pessoa super especial. E esse ano a gente pensou que a gente gostaria de ter um cliente para esse espaço. Alguém que a gente pudesse se inspirar e se basear nessa pessoa para poder criar um espaço cheio de conceito. Então, a gente criou esse espaço especialmente para ela, pensando nela, pensando um pouco no estilo de vida dela, nas coisas que ela gosta, dos desejos dela. E a Juliana, o modo da arquitetura, que é um tema que está sempre presente em todas as nossas casas. Então, esse ano foi bem mais fácil de fazer o projeto, porque tinha um cliente. Então, tinha um conceito bem claro para nós, até porque a Juliana trabalha com pélis e com couro natural. Então, existem elementos de decoração aqui no nosso espaço que traduzem isso, com certeza. Com certeza. E legal, porque ela nos ajudou, ela participou da execução um pouco desse espaço, né? Por exemplo, ela executou para a gente... A gente chama a Juliana São Martim Rom, a linha Juliana São Martim Rom, né? Olha, quem sabe ela não vai lançar. Ué, tomara. Então, ela executou para a gente as almofadas em piton. Olha, legal, lindo, né? E é da coleção dela, né? Da estampa da coleção dela. Tem esse cinto, que é da coleção dela, que é super badalado, que a gente aqui utilizou como um aplique de almofada e ficou super fashion, né? E também a Juliana, a gente desenhou e ela executou para a gente uma cortina de couro, que está fazendo o maior sucesso. Olha, aquela ali. Vamos já mostrar o lado de cá, porque é dividido em duas áreas aqui o espaço de vocês. Onde o Denis vai mostrar agora? Aqui tem a cortina. O que é, Daniel? Que área é essa? Então, aqui é um espaço de sala de reuniões, né? Então, nós fizemos uma mesa maciça, fazendo um contraponto com cadeiras de design, né? E molduradas por duas estantes em estilo industrial. Então, a madeira é isso. Daí a gente colocou ali livros de moda, de arquitetura, e garrafas de vinhos de 1945, de vinhos Bordeaux. O que a gente tem no fundo é tijolo de verdade? Tijolo de verdade. A nossa preocupação em especificar esses materiais seria em função da própria Juliana. Como ela trabalha com elementos naturais na produção dela, nós também estamos trabalhando aqui com tijolo natural, com cimento queimado, com ferro, com espelho. Então, para fazer essa junção. E imóveis de design, né? Tipo, como ela é uma pessoa antenada, tem muito design também na produção dela. Nós trabalhamos com poltronas. Essas daqui que ele está mostrando agora? São essas daqui, que são em alumínio e couro. São as Tom Cats. Essa poltrona aqui é feita com carcaça de avião. Na Segunda Guerra Mundial, pelo que eu sei da história, um piloto caiu e os amigos homenagearam ele fazendo móveis com a carcaça do avião dele. Então, essa é um design dos anos 40, super clássico. E igual essa, esse ano, estava na Feira de Milão. Muito bem. Ainda para falar em Feira de Milão, a gente tem a linha de design dos Soldadinhos e da Luminária Kono, que é da Regiane Carvalho Leite, que foi uma das poucas brasileiras que expôs na Feira de Milão esse ano. Ela estava lá? Ela estava na feira ou ela estava... Expondo na feira. Em qual espaço? Em Salone? Em Salone, eu acho. Mas junto com alguma empresa? Dentro do estando de alguma empresa? Provavelmente, mas eu não sei dizer qual é a empresa. E ainda, comentando sobre as cortinas, a gente tem um espaço aqui de home theater, que é todo automatizado. Então, a gente precisava, além de ser bonito, ter um aconchego, mas ter um bom, especificar um bom produto que tivesse uma resistência térmica e acústica. Então, o couro nos dá isso. Além de ficar belíssimo e super atemporal. Olha a Juliana Home, que é. Não é? Olha, que legal. É super lindo e refinado. E a gente está estreando isso na Casa Coro. Nunca se teve uma cortina de couro. Muito bacana a Casa Coro. A mesa a que você se referia é essa aqui. É essa aí. Então, as bordas da mesa foram todas queimadas, lixadas e enseladas para dar essa roupagem nova, como eu estava dizendo para vocês. Isso daqui é uma madeira maciça, uma tora maciça de 4,60 por 1,10, que a gente conseguiu executar essa mesa. Esses desenhos são da Juliana aqui sobre a mesa, de tora maciça. Esses desenhos são a coleção nova dela. Já lançando aqui. Ah, meu Deus. Muito bom. Bem, vocês viram as instalações toda aparente. A linguagem bastante de loft. No piso a gente tem cimento queimado. Na parede é uma textura? É um cimento queimado também. Aqui do lado da mesa um grande espelho. Dá uma profundidade para essa mesa de reunião. E os quadros e algumas referências sempre do universo da moda. Isso. Na verdade, são modelos da Juliana Samartin que a gente customizou. Então, estão expostos no nosso espaço. E também a gente tentou trazer para cá peças exclusivas. Exclusivas e de luxo que a gente não encontra em qualquer lugar. Por exemplo, aquela porcelana de Herméron. Veio de Paris mesmo. Super exclusivo. É bem o gosto da Juliana. Ela gosta de se inspirar. É uma peça de luxo que a Juliana se inspira. Então, a gente trabalhou com o Missoni, Home, com a Hermé, Home. Que são marcas, na verdade, que as pessoas normalmente são ícones. Quem curte bastante design conhece bem essas marcas. Você falou do Home Theater, mas não sei se a gente mostrou essa composição que vocês fizeram para cá. Que não é um painel, na verdade, é uma estante. Tem coisa escondida aqui. Mas ficou imponente também. Vamos ligar a lareira. Ah, tem a lareira. Eu amo, Moca. Eita, que delícia. Então, todo o nosso espaço é automatizado, Márcia. Nós precisamos controlar com telefone celular ou com tablet, todo o espaço. Iluminação, a parte de Home Theater todinha, áudio e sol. Ok, então, tudo automatizado. Ali o recorte na parede com cimento queimado, vocês já tinham visto. Agora, só falta vocês passarem o Instagram, porque a gente segue e continua acompanhando. Então, está bem. Vou aguardar vocês lá, então, nos vários likes. O meu é Daniel Moraes, arquiteto Daniel Moraes. Arquiteto Daniel Moraes? É assim que a gente te encontra? É. E o meu é a Arq Underline Amanda Fratin Krelink. Então, vamos lá. Vamos lá. Arq Underline Amanda Fratin Krelink. Ou me encontra fácil também com o hashtag inspirada pelo mundo ou AFK Arquitetura. Olha, inspirada pelo mundo é bom. Só o Krelink, que seria bacana você pronunciar. Krelink. Com K. K. R. E. L. I. I. N. G. Pronto. Agora está bem fácil. Então, a gente vai continuar seguindo o trabalho dessa dupla. Que surpresa será que eles vão trazer para o ano que vem? Agora. Do quarto de bebê. Do quarto de bebê super clássico para um loft. Um loft, um espaço de criação home off super urbano. O que será que vocês vão trazer para o ano que vem? Não sei. Não sei o que vocês vão trazer. Estamos pesquisando já. Mas eu já vou voltar no ano que vem com a roupa da Juliana. Ai, Juliana. A gente continua. Idem, Idem. Idem nós duas. Ela já está. A gente continua com TV Casa Coral Vivo. A gente continua com TV Casa Coral Vivo. Obrigada.